Minas escolas, eu sei que tu és escola, eu sei que tu és escola, tu és escola, Deus Aproveitar e desejar um feliz natal e já preparando o espírito para 2010 Porque na próxima semana, próxima quinta-feira estaremos invadindo a ponta da areia O Arena Show, a Suba Itamarati e a Carabando Sucesso Aqui está a almoçada, a partir de agora, o comando é dele, Mr. Brown Vai lá DJ DJ Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Começando a arranjada linda, deixa eu ver como é que a Suba está E o brinco da galera do Flamengo Quem é essa? Bota a mãozinha pra cima Abre a moleque Começando, começando, começando Começando Abre a moleque Máster Máster Maruxo! Maruxo! Viva! E aí? Super Itamaraty! Super Itamaraty! A radiola subredente! Subredente! Viva! 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 Está presente o Bacana, Robert Anco, o grande Jean, o Estadal, o Marcos Vinicius, o Black Boy da Tua Jamaica, a presente de Luzico, Leandro Ramos, toda a galera batendo presença aqui na grande festa de Natal do Maruxo. E por isso, nós estamos aqui com a grande festa e dizendo que cada uma festa é cada vez mais cheia, mais lotada. Mas isso, graças a vocês, graças a toda a galera do reggae que está acompanhando a Super Itamaraty. E a Super Itamaraty hoje é uma realidade. Pode botar duas radiolas, botar três, botar quatro, cinco, a Super vai sozinha e bola para arrebentar. É a caravana em peso, o quarteto inglês mais pesado do Maranhão e o comando do Black Boy, comando do Luzico, do Leandro, da dupla JJ, do Jacques e do José Hildo. Comando do violento, o Marcos Vinicius também, a turma toda, marcando presença. E aí, é um diferencial. A caravana completa, comandando aquilo que o povo quer, aquilo que o povo gosta. O povo gosta de ver casa cheia, casa lotada. Por aqui, na sua mensagem, eu prego ele aqui no Jamaica, também a Jardim Marcos Vinicius. Prego ele. Sem dúvida dizer a todos que estão aqui presentes. É a satisfação de ter vocês aqui, atender o nosso convite e vir curtir a festa com a gente. É uma tal de paz e alegrias e realizações. Daqui a pouco a gente se encontra na Barraca de Pó, na Cidade Operária. O ano novo, sem dúvida, 2010, vai ser o ano que nós vamos ser campeões mundial novamente. E vai dar tudo certo, sem dúvida nenhuma, em 2010. É isso aí, Guilherme. É isso mesmo. Isso aqui é uma reafirmação do sucesso que a Super Intermarati vai fazendo. A campeã de público-militeria, os maiores eventos, são realizados aqui. Com essa turma forte, o atento comandado aí pelo nosso deputado federal, o Pinto Intermarati. E o povão, que é o resultado e o culpado e o sucesso da Super Intermarati. É verdade, Guilherme. Tudo bem, macho. O ministro da Team falaram tudo. Vamos dançar. Daqui a pouco tem mais bate-papo. Olha. Um abraço ao meu peito, meu bombeiro. Um abraço ao meu peito. 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 Tchau. Tchau.